Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Tchau, silêncio! Chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste. O Balanço Geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, claro que sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste! Vem, 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 vem! Não me abandone! Quarta-feira, 21 de setembro de 2021! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Ilha dos Araújos. A Ilha Monier, eu sempre falo do Santa Rita, que é maior que muita cidade, mas essa Ilha dos Araújos aí também é maior que muita cidade! Olha aí, que visão top de linha! Alô, Ilha dos Araújos! Obrigado pela audiência! Alô, Hudson, meu amigo, baixista, fera, roqueiro! Tem também imagens da nossa câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora, mostrando Vila Bretas, esse bairro querido e gigante! Eu gosto sempre de lembrar que ali, ó, tá vendo carreta descendo e subindo? Ah, é a 116! Rio Bahia, que corta Valadares, né? Corta Minas, corta Bahia! Levando o progresso desse país! Alô, bitreizeiros, caminhoneiros! Alô, carreteiros! Alô, GNV! Tamo junto! 35 graus de temperatura! Hã? Tá quente esse tantão? É, cadê o sol? Lamonê tá procurando o sol! Vai lá fora procurar o sol, Lamonê! Umidade relativa do ar entre 28% e 87% e toma água, hein? Toma água! Toma água! É, você tá doido? Tem garganta que aguante isso, não? Então, nesta edição você vai ver Operação Bravo Torres realiza apreensões na madrugada de hoje em Governador Valadares. No Vale do Jequitinhonha, Operação em Carvoarias tem como foco o combate ao trabalho escravo. Gente, no século XXI nós estamos falando de trabalho escravo. É um absurdo, mas acontece, né? Vamos repercutir também o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é comemorado hoje, né? E o noticiário não para por aí! Tem esporte no BG! Em destaque, o mundo azul! É! O Cruzeiro pode confirmar hoje, tô certo, Jairão? Matematicamente, o acesso à Série A, depois de três anos jogando a Série B, Cruz Credo! Hã? Aprendeu, ué? Primeira foi tchan, segunda foi tchum e tchan de tchan tchan! Tem entretenimento no BG! Tem sua participação no WhatsApp 991 11 1443! Estou esperando a sua mensagem! Você que é cruzeirense, não fique bravo! Pode mandar a sua mensagem com empolgação! Você que é atleticano, não põe a cabeça pro lado de fora não, porque tem trafê pro seu lado também! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook! E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, no arroba TVLesteOF e no meu pessoal, arroba Nicomédias Felício! Vem que tem informação no ar! E o balaio tá cheio!